Última pergunta, cenário político no Brasil, tem jeito? Tem jeito, o brasileiro tem uma mentalidade de escassez e de condição de viver sempre do passado, porque confia mais no passado do que acredita no futuro. O Brasil não foi condenado a votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. E é hora da gente estabelecer a decisão que a gente quer para os nossos netos, para os nossos filhos, que parece que a gente decide coisas só até o final do dia. Esquece Lula e Bolsonaro, é hora da gente avançar para um país diferente. Pablo, obrigado e sucesso. Valeu, tamo junto, Brasil. Obrigado, valeu.